E muito bem dessa mina, ó, dessa noite a conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela ela pode, ela 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 pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, 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 ela Eu sinto em minha capa Sei muito bem dessa mina, a peça nós já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nós já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela 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 pode, ela pode, ela pode, ela pode A CIDADE NO BRASIL